E hoje vamos preparar uma sobremesa, uma sobremesa deliciosa, um clássico da nossa culinária E hoje faremos esse clássico da culinária italiana, nós faremos uma deliciosa panna cotta, uma sobremesa incrível Vamos lá, para a sobremesa nós vamos precisar de 225 gramas de nata, despejá-la aqui no potinho Vamos lá, 40 gramas de açúcar Se não tiver a nata, pode ser creme de leite, creme de leite fresco, só tem que ter uma concentração de gordura superior a 30% 5 gramas de essência de baunilha, se tiver a fava, melhor ainda Agora vamos misturar um pouquinho aqui, pegar um batedor E agora nós vamos levar essa mistura para o fogão Já estamos com a nossa panela no fogo, vamos despejar toda essa nata para aromatizar ela Como é que a gente vai aromatizar? Vamos colocar na panela toda a mistura E vagarosamente nós vamos mexendo, não pode levantar fervura Vamos mexer nessa nata, misturando, é só para aromatizar Ele não pode ferver, na hora que começar a formar umas bolinhas aqui, que ela estiver bem líquida A gente desliga da panela Fogo de médio para baixo Mexendo aqui mais um pouquinho, ele vai afinando E vamos deixar ela agora na panela Na hora que começar a formar umas bolhas de fervura, a gente desliga Só para aromatizar, não é para ferver Ele já está querendo levantar um pontinho de fervura ali Já começaram a formar bolhas ali Então a gente vai desligar o fogo e deixar ela resfriar um pouquinho E uma outra travessa, vamos colocar 5 gramas de gelatina incolor, sem sabor, incolor Uma colher de leite Misturar um pouquinho para dar uma dissolvida nela Para ajudar a dissolver, a gente coloca 15 segundos no micro-ondas Já estamos com a nossa gelatina toda dissolvida Agora vamos pegar a nossa mistura que foi aromatizada Misturar a gelatina Mexidinha aqui para misturar tudo, incorporar toda a gelatina, a nossa nata aromatizada Verifiquem se não ficou nenhum grãozinho de açúcar com a própria mão mesmo Para não formar grãos de açúcar na nossa panacota Já estamos com ela pronta Agora vamos colocar nos potinhos E ela vai para a geladeira Tempo de geladeira, aproximadamente 4 ou 5 horas A gente vai pegar duas apresentações diferentes Vamos pôr um pouquinho aqui E um pouquinho na taça Agora Geladeira Panacota na geladeira Vamos separar aqui dois moranguinhos para a nossa decoração E o restante A gente vai tirar o talinho do morango E vamos cortar eles Com aproximadamente 4 pedacinhos Corta o pontinho Corta ele em 4 Mais um Esses morangos a gente vai bater no liquidificador Somente os morangos Ligideira já aquecida Vamos colocar o nosso morango batido Se quiser peneirar, gente, pode peneirar Vamos colocar o morango 30 gramas de açúcar E uma colherzinha só de manteiga Só para dar um brilho Vamos colocar aqui E vamos mexendo Na sacalda E Acha um pouquinho o fogo E agora vamos cozinhando Até ele engrossar Nossa calda já Está adquirindo consistência Agora vamos colocar Para caramelizar mais um pouco 30 gramas de açúcar Mais 30 gramas Agora esse açúcar Vai caramelizar Toda essa calda aqui Olha Ele vai mudando a cor E vamos caramelizando Mais um pouquinho Até ficar uma calda Deliciosa Já estamos O nosso morango pronto Ó Que maravilha Agora Agora Desligar o fogo Colocar ele para resfriar Para deixar ele bem geladinho Para servir com a nossa Panacota Para desenformar Nossa panacota Ela já está pronta Ela ficou firme Porém Ela deu Uma Grudadinha A gente vai Soltar um pouquinho As laterais dela Um pouquinho Fazendo toda a volta Não precisa Colocar até lá no fundo Porque senão Ele pode Achar Em uma panela Com água quente A gente coloca Um pouquinho aqui E vai deixar Alguns segundinhos Só para ela soltar E a gente desenformar Ela Tá bom Já deixamos Alguns segundinhos Soltei a lateral Dela aqui Agora vamos Desenformar Nossa panacota Colocar em cima Do pratinho Aqui Vamos colocar Nosso creme De morango Nossa purezinha De morango Aqui em cima Dela Terminamos Aqui Se quiser Fazer Ao invés De fazer Ele mais grosso Fazer uma calda Mais fina Para jogar E ela escorrer Pode fazer Não tem problema Tá Pode fazer Com outra fruta Da sua preferência Pode fazer Só com fruta Tá Olha Que coisinha Linda Que fica Essa panacota Vamos comer Chegou a hora De experimentar Essa delícia Já fizemos A outra Também Linda E vamos Experimentar Nossa panacota Lindo Demais De bom Gente Não se esqueçam De se inscrever No canal Curtam Compartilhem Com os amigos E Beijo grandão Beijo grande A todos Tchau